Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vlog de dois dias comigo, segunda e terça, tá bom? Vocês vão acompanhar todo o meu dia aqui comigo, na correria, casa, trabalho, casa, trabalho. Vocês vão ver tudo, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir esse vídeo. Bom, gente, eu já fiz exercícios físicos hoje e também já treinei café. Eu esqueci de mostrar pra vocês porque eu tô assim, vou gravar e esqueci de gravar, né? Enfim, vou mostrar pra vocês aí como é que tá a casa, vou dar uma organizada nela que é agora. Gente, a cama eu já arrumei ela, ontem eu troquei os forros de cama, ontem, domingo, né? Troquei, já tá arrumado, eu coloquei o chinelo do marido ali pra poder passar o pano, varrei e passar pano. Aqui na sala já deu uma organizada aqui no sofá, mas esse negócio aqui direito. E aqui falta tirar poeira também, ó, do rack. E varrei também. Comprei, gente, uma cortina nova aqui pra minha sala, porque a minha era fininha, sabe? Aí eu comprei essa de blackout, ó. Porque aí o sol não pega nem aqui nos móveis. Olha lá, pretona ali. E o pretão aqui. Aí o sol não bate diretamente aqui nos móveis, né? Porque tava batendo muito, o sol tá bem quente. Aqui na cozinha a gente tem que guardar essas vasilhas, lavar essas outras. Guardar ali as coisas ali. Comprei uma fruteira nova, porque a minha quebrou, gente. Ó, olha que lindezinha. Queria rosé gold, mas não tinha. Aí também colocamos, gente, uma cortina aqui na cozinha também. Porque tá entrando muito sol aqui também, né? Então tive que colocar também. Aí fica escurinho aqui. Aqui no escritório da loja. Deixa eu atualizar aqui pra vocês, gente. Ó, lembra que esses dois móveis estavam aqui, ó. Tá até furado ali. Depois a gente tinha que passar um negócio ali. Aí a gente trocou ontem, colocamos aqui os produtos esponjinha, acessórios e batons, lip tint, enfim. Aí aqui eu tenho uma arara ali que eu preciso de pintar ela pra poder colocar os pincéis bonitinhos, cílios e tal. Mas tá assim. E aqui, gente, vocês não viram ainda. Mas eu comprei esse móvel aqui, ó, pra colocar os produtos. Tô muito feliz, porque é uma conquista muito boa pra minha loja, sabe? E aí eu comprei ele. E aí, como vocês sabem, a loja é virtual, né? Então não precisa ser bonito. Que seja apenas pra guardar, né, o estoque. E aí eu gostei muito. Eu comprei 100 reais novinho, gente. Tava super caro. As outras eu via 180, 120, 170. E aí eu achei essa por 100 reais. Tava na promoção e aproveitei e comprei. Vai chegar bastante coisa esses dias. Provavelmente vai estar nesse vlog. E aqui tá a minha mesinha. Toda bagunçada. Tem que arrumar ela, tirar poeira. Pera aí, deixa eu focar isso. Arumar ela, tirar poeira. Essa mesinha aqui eu mostrei pra vocês, o vlog de compras do mês, que minha sogra me deu ela. Tá sendo um galho. Isso aqui é pra poder tirar fotos, fazer fundo de foto. Minha maquininha de cartão, minha massa, eu tenho que lavar ela. E aqui, gente, tá o do marido. Isso aqui ficava lá na casa da mãe dele. Ficava lá na casa da mãe dele. E aí os irmãos, eles não estavam usando, eles foram e passaram pra ele. Aí agora ele tá usando. Quem não fica me atrapalhando, ele na loja. Aqui, gente, tem que arrumar aquelas coisas ali em cima da cama. Lavar o banheiro, que tá sujo. E outro, eu lavei roupa. Ó. Depois tem que pegar tudo. Então bora começar esse dia. Tchau. 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 O que é isso? 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 Olha, com glitter, com glitter. Se chegou também tônico lá em cima. Chegou também o cílios estilhe stakes. Chegou este. E este. Chegou batom também, gente. Esse batom aqui lindo, nude. Aí veio essas esponjinhas de microfiber que estão super na moda, né? Tem em Rimmel aqui. Tem essas esponjinhas. Tem mais paleta de sombra, com подi mais essas paletas porque são mais lançamentos. E é isso, ali é meia para mim, que eu pedi. pedi também uma pedi seis negócios desse aqui, ó, máscara dessas assim, porque tava barato lá também, e é isso, agora tô aqui nessa bagunça aqui, ó responder cliente, precificando enfim, é essa bagunça aqui diária minha, gente